Na natureza, a luz muda a sua cor ao longo do dia, do brilho matinal até o vermelho quente e natural do pôr do sol. Já pensou ter aquela atmosfera descontraída e aconchegante de um pôr do sol num projeto de hotel, restaurante ou até mesmo numa loja? Agora, gostaríamos de lhe apresentar as lâmpadas Paraton Glow Dim da Osram, que tal como o pôr do sol, tornam-se ainda mais quentes quando são reguladas. As lâmpadas Paraton Glow Dim da Osram podem criar o ambiente acolhedor que deseja. Estas lâmpadas combinam a tecnologia LED de longa duração com a facilidade de regulação de uma lâmpada incandescente, luz quente, como o conforto natural de um pôr do sol. É a escolha perfeita para a criação de ambiente em espaços interiores. Nesta pequena demonstração, vê a diferença entre as lâmpadas LED comuns e as Glow Dim quando são reguladas. As lâmpadas LED comuns mantêm a mesma tonalidade quando reguladas. Não é o ideal para um ambiente mais acolhedor após o jantar de amigos, com certeza. As lâmpadas Paraton Glow Dim da Osram não só fazem a regulação, mas também tornam-se mais quentes à medida que fazem a regulação. A solução perfeita para uma atmosfera confortável e acolhedora. O portfólio Paraton Glow Dim da Osram oferece um vasto leque de lâmpadas para as suas necessidades de iluminação. As lâmpadas Paraton têm soluções para os casquilhos E27, E14, GU10 e GU5.3. Todas estas lâmpadas fornecem a fantástica experiência da regulação das lâmpadas incandescentes e de halogênio. Substituem de forma fácil as lâmpadas existentes e funcionam com a maior parte dos reguladores disponíveis no mercado. Com até 90% de economia de energia, estas lâmpadas são extremamente eficientes e têm uma longa duração de até 25 mil horas. Crie a atmosfera quente e a luz agradável que deseja com as Glow Dim. Lâmpadas Paraton Glow Dim da Osram. Iluminação LED para a atmosfera certa. Longa duração e regulação da cor. Combina na perfeição com a sua casa. Agradecemos a sua atenção e para mais informações visite o www.osram.bd.profissional. Música 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 Legenda Adriana Zanotto